Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Raquel Ana Passos, das disciplinas de dentística e clínicas integradas da Universidade Católica de Brasília. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o diagnóstico de lesões não cariosas, que foram definidas como a perda lenta e reversível da estrutura dentária, principalmente na região cervical do dente, sem que haja envolvimento bacteriano. Bem, essas lesões são cada vez mais frequentes na população, talvez pela mudança de paradigmas, onde é focada mais a prevenção e promoção de saúde, o que fez com que as lesões cariosas tornassem-se cada vez menos frequentes. Também são influenciadas pelas mudanças no estilo de vida, com uma alimentação mais saudável e muitas vezes mais ácida, além do apelo estético crescente, que pode gerar bulimia, e o constante estresse, que leva a hábitos como bruxismo e apertamento dentário. As lesões não cariosas afetam principalmente as faces vestibulares de caninos e premolares em adultos e idosos, sendo que a maior parte dessas lesões desenvolvem-se em faces oclusais e incisais, que são as áreas onde as cargas são aplicadas, e na cervical dos dentes, que são as áreas onde há maior concentração de tensões. Na maioria das vezes, essas lesões têm mais de um fator etiológico envolvido, interagindo, o que aumenta a magnitude da perda. As causas podem ser exposição radicular, higiene oral deficiente, trauma oclusal, alimentação ácida, refluxo, bulimia, restaurações com sobrecontorno e etc. Normalmente são lesões multifatoriais, ocorrendo pela associação de mais de um fator, e influenciada pelo estilo de vida e hábitos. Mas o fator psicológico também pode estar muito presente. Como por exemplo nessas imagens, onde observamos o mesmo paciente em 1997 sem nenhuma lesão não cariosa, e já o paciente em 2007 após um período de estresse, com lesões não cariosas em praticamente todos os elementos posteriores. Então, apesar de possuírem aspectos clínicos semelhantes, para fins didáticos, nós vamos dividir pela etiologia para facilitar essa compreensão. Elas serão divididas entre atrição, abrasão, erosão e abifração. A atrição é o desgaste mecânico pela fricção de dois dentes e ocorre principalmente nas regiões incisais e oclusais. Já a abrasão é o desgaste mecânico causado por fricção de um corpo estranho, pode ser escova de dentes, palito, o hábito de ruer unhas, PPR, instrumentos de raspagem, etc. E sendo a escovação incorreta com excessiva pressão, uma das causas mais comuns dessa abrasão. Na segunda figura, nós podemos observar a pressão ideal para a escovação, e na primeira uma pressão excessiva com até a inclinação das cerdas. Essa imagem, ela mostra as ulcerações causadas pela escovação traumática, que ocorrem no tecido genitival e também as lesões não cariosas causadas por essa pressão excessiva. Outro tipo de etiologia é a corrosão, mais conhecida por erosão, que é a perda patológica, crônica, localizada e indolor, causada por agentes químicos, que são ácidos, não bacterianos, atuando sobre os fosfatos e carbonatos da apatita. Dentre os fatores causais, estão os fatores extrínsecos, como o ácido cítrico da alimentação, medicamentos e vitaminas e isotônicos, e os fatores intrínsecos, como o ácido clorídrico estomacal. A saliva, ela possui um papel muito importante devido a sua capacidade de tampão, que auxilia na regulação do pH, e na sua ausência, como em caso de xerostomia, a erosão ácida, ela é agravada. A saliva atua também no fornecimento de cálcio, fosfato e flúor, para atuar na remineralização e na formação da película adquirida. Por fim, a abifração, que do latim abia, afastado, e fractio, fratura, então é uma fratura à distância. Ela tem esse aspecto clínico um pouco mais parecido com uma cunha, pode ser também subgengival. E essas lesões são causadas por microfaraturas do esmalte desencadeadas por tensões de tração e compressão, provenientes de forças oclusais mal distribuídas. Aqui nessas imagens de análise de elementos finitos, as regiões onde estão mais puxadas para o vermelho e alaranjado, são onde há maior concentração de tensões, e as mais azuladas, onde há menor concentração de tensões. Na imagem central, pode-se observar uma distribuição de forças oclusais satisfatória, então não há concentração de tensões nessas regiões cervicais. No entanto, quando há distribuição errada tanto no lado de trabalho quanto no de balanceio, há uma concentração de tensões nas regiões cervicais, o que poderia gerar uma lesão por abifração. Já nessa segunda imagem de elemento finito, uma vez instaladas as lesões de abifração na região cervical, caso seja removido o fator etiológico, nessa região central onde há equilíbrio oclusal novamente, não há um desenvolvimento dessa lesão já instalada. No entanto, se não for removido o fator etiológico, pode-se observar tanto no lado de trabalho quanto no de balanceio, que essas lesões vão continuar por aumentar, pois há uma concentração de tensões no ápice dessas lesões e também nas outras regiões cervicais pela outra face do dente, onde ainda não haviam sido desenvolvidas essas lesões. Então, dúvidas? Caso haja alguma, vocês podem entrar em contato com a gente pelos nossos canais, tanto no YouTube, Facebook, Twitter, Google+, ou pelo nosso e-mail da equipe de dentística. Aguardo vocês no próximo vídeo e a gente se encontra por aí depois para discutir o tratamento dessas lesões não cariosas.